Eu Me Lembro Aí eu vi uma mineira A perdição de um goiadeiro Ela disse que é mineira E nasceu em Uberaba Se criou no campo afora Lidando nas invernadas Ela monta em burro bravo Alegre dando risada A beca, bisque, suarisco Nunca temer uma maçada Oh mineira Foi buscar uma vaca Daí o povo adivinou Escapou a vaca preta E a mineira acompanhou A laçada foi certeira Mas o laço reentou Ela pegou a vaca, a unha E sozinha derrotou Amorim Eu convidei a mineira Pra ser minha companheira Ela então me respondeu Eu vivo muito bem solteira Eu vivo muito bem solteira O dinheiro eu não me vendo Eu também sou fazendeira Eu trabalho é pra mostrar O valor de uma mineira Amorim Ela fez a despedida Foi numa segunda-feira Despediu e foi-se embora Numa peça mais jadeira Eu fiquei com uma saudade Da primeira boiadeira Nunca mais eu pude ver Aquela linda feira Começar bem o programa, gente É assim, com o Divino e o Donizete Sua Majestade Onde é feito daqueles beijos Que eu te dei Aquele amor cheio de ilusão E foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizeste Não se importaram Porque o nosso amor Vieste a morrer Talvez com o outro Estejas vivendo Nem mais feliz Nem mais feliz Vieste a morrer E nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhava com a riqueza Eu nunca tive Vieste a morrer E se a meu lado Por isso sofreses O meu desejo É que Deus nasceu Vai com Deus Vai com Deus Vai com Deus Seja feliz Com o seu amado Vieste a morrer 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 E acho que aí eu não me posso ajudar E acho que aí eu não me posso ajudar E acho que aí eu não me posso ajudar E acho que aí eu não me posso ajudar E acho que aí eu não me posso ajudar E acho que aí eu não me posso ajudar E acho que aí eu não me posso ajudar E acho que aí eu não me posso ajudar E acho que aí eu não me posso ajudar E eu não me posso ajudar E acho que aí eu não me posso ajudar E acho que aí eu não me posso ajudar Quem está molhado de chuva não tem medo de sereno Quem perdeu o grande amor Despreza café pequeno Água quente é refresco Pra quem já bebeu veneno Sem veneno e ninguém cobra Não tem medo de veneno A espera é conforto pra quem já bebeu na estrada O lençol é cobertor O lençol é cobertor Pra quem já dormiu na diada O lençol é cobertor Pra quem já dormiu na diada Quem pegou na picarita Quem já dormiu na picarita Quem Bateu o sino de Roma Não pode bater sincero Pra quem já enfrentou neando Pro Mainça Os núcleos veram É esse fim da picada Que o vagode não tem medo Pra quem já era30 Quem cantou na grande guerra, não pode chorar o inteiro Bonito mesmo! Ninguém consegue parar o pensamento Vem mesmo no vento, sem freio ou breto E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback Essa paixão não tem para alugar e vem Brincar de prazer e me traz você Pareço um moleque E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback Coisas do passado Parece errado E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando rola um flashback Procurei em todas as cidades O centro, oeste e o goiano Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goiana Procurei minha paixão Na querida Itajá Em Mineiros e Itaçu Com Jesus e Forá Eu vi que já caí Comprei na igreja e na torre O saudoso Paulo Lopes Antelena e Filho de Nópolis Araraças e Britânia Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goiana Não tem base nem quantia Não tem dia nem semana Para eu cair nos braços Da minha paixão goiana Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela E ando com a solidão Para encontrar um certo alguém Será que me convém Será que me convém Eu quis fugir Eu quis fugir do mestido Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu bizantino É uma música revolvente Amor diferente Olhar que serpente É um doce veneno Que me satisfaz Conversando com a solidão Para encontrar um certo alguém Será que me convém Será que me convém Com tudo a cá E não vem nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos Não darão firmes no volante E o carro acerrerei Eu quis fugir Eu quis fugir do mestido Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Foi deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar que serpente É o doce veneno Ele satisfaz Do Ronaldo Viola Desatino Meu bem Tem a cor do pecado E o doce veneno Cabedos Sabendo o doce veneno Sabendo o quanto me quer E o doce veneno E o doce veneno A minha O meu destino É uma mulher envolvente Levo a vida sem sofrer Ela só me dá prazer Isso é presente de mim Nosso amor é sempre É mais que amor profundo É mais que amor profundo Sem mentira e falsidade É o maior do mundo Com muito valor a vida Que vem nos braços de Deus Ela vale mais que a vida Não quero a vida Não quero a vida sem ela Sabendo o quanto me quer E o doce veneno Essa mulher A minha O meu destino É uma vida sem sofrer Ela só me dá prazer Isso é presente de mim Gente, olha Bom demais, viu? Olha, essas canções São maravilhosas Um amigo e companheiro Vale mais meu tesouro Transparente e verdadeiro Tenho um coração de ouro Compreende a situação E empresta a própria camisa A conforto estende a mão Quando um amigo precisa A vida é parte da gente É um ditado muito certo Quando não está presente Nem pensamento está aberto Tive apoio e continuei As batalhas desta vida Quanto mais eu precisei Os tropeços da subida As lutas da trajetória Sempre guardarei comigo E no livro da memória E no livro da memória O valor de um amigo Amigo A vida é parte da gente É um ditado muito certo Quando não está presente Em pensamento está aberto Amizade é a riqueza Que não pode ser comprada Se conquista com sangue Se conquista com sangue O amor de um amigo A vida é a riqueza Que não pode ser comprada A vida é a riqueza É um ditado muito certo Quando não está presente Em pensamento está aberto Aú, moda boa! Obrigado! Quero chegar cantando, quero chegar com sorriso, não quero chegar chorando Eu venho de muito longe, que está no Paraíba Eu gosto daquela terra, mas sou piracicabando Vai, Ronaldo, filho! Minha procura de amigos, amigos querem contar Eu quero deixar saudade, saudade quero levar Só cantando uma das boas, alegreiro chamanhão Gosto muito da Bahia, mas sou piracicabando Vai, Ronaldo! Espelho que nunca cai, jogador que ninguém pensa É assim que eu comparo com o Paranaense O estado do ouro verde, cheguei alegre cantando Eu gosto do Paraná, mas sou piracicabando Vai, Ronaldo, filho! O estado de Goiás, beleza não tem igual Onde está a nossa Brasília, a capital federal É chão, chave de ouro, respeito em todos os oriãs E o Brasil pode contar com esse piracicabando O estado do ouro by At Thanh E o Brasil pode contar com os oriões O bem que era inteiro ramo Pois a ligação chamava a acordar Assim, quando o povo recorou Esta ligação do rei de seu demora A morte o meu sacou E há muito tempo tinha ido embora Ela me falou chorando Oh meu grande amor Por Deus me ajude Os braços de um canalha E eu perdi a paz e a minha saúde O coração marco alto Todo meu passado me fez recordar Quando a gente ama A descanso em boca E a saudade se ame O primeiro voo é para tanto O grande o mundo querida E o que eu vou cá Vai mais comigo Ela me falou chorando Oh meu grande amor Por Deus me ajude Nos braços de um canalha E eu perdi a paz e a minha saúde Eu perdi a paz e a minha saúde O coração marco alto Todo meu passado me fez recordar Quando a gente ama Quando a gente ama A descanso em boca E a saudade se ame O primeiro voo é para tanto Eu perdi a paz e a minha saúde Eu perdi a paz e a minha saúde Eu perdi a paz e a minha saúde O Tony Chega aqui também E sabe por que Mas como é que foi? Nós vamos montar? Vamos também Mas a intenção do touro mecânico É dar oportunidade Para aqueles artistas Que querem divulgar a música Que nós nem fizemos aquele dia Exatamente O caboclo vem mãe da moda O tempo que ele ficar em cima do touro O tempo vai tocar a moda dele É uma espécie de desafio Se você canta bem E se você é um caboclo destemido Isso, vai montar no touro do seu creme O que? Ué, não é touro Não, touro mecânico Touro mecânico Aí você vai montar no touro Aí enquanto estiver em cima do touro A gente vai começar leve Vai para lá, para cá Aí depois vai Coisando Durante esse tempo A sua música vai ficar rolando aqui É uma forma de você divulgar a sua canção Então se você nunca participou do programa Se você quer tocar a sua música No Terra da Padroeira Essa é a sua oportunidade Qual é o endereço, diretor? Terra Padroeira Arroba TV Aparecida Ponto com ponto BR Mande o seu e-mail para Terra Padroeira Arroba TV Aparecida Ponto com ponto BR No seu e-mail você cola um link É de você cantando Isso, é da moda Coloca um link lá Você pega a viola da sua Põe um link lá A produção vai assistir E talvez, quem sabe Não pode ser você o convidado Para participar no próximo domingo Do nosso touro mecânico Pode ser homem ou mulher também Todo mundo É terra padroeira Não tem o dá não É terra padroeira Combinado, pessoal? Então tá bom Ô Igor Agora nós sanfona Uma música de rodeio Se você não souber nenhuma Não vai terça-feira no churrasco Ah vai Aê 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 Se Divir Night Cura Fie Aê Aê Cavalo Enxuto Divino e Donizete! 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 O rei preto matado, pulando cerca a pinhela Quando terminou o asfalto, ele caiu na esfavela Uma estrada boiadeira, toda cheia de cancela Ele veio no portão inteiro, ele veio na bonzela Só que o grafino chegou, eu já estava nos braços dela O progresso é coisa boa, reconhecer não discuto Mas aqui no meu sertão, meu cavalo absoluto Foi Deus e a natureza, que criou esse produto Essa vitória bonita, me roubou na manchuga A vida onde vive, nos braços, desse maturro Meu velho pai, você não é diferente Mas em meio a tanta gente, ninguém é igual você Você sabe dar amor, foi meu grande professor Que me ensinou a aprender Meu velho amigo, com você eu aprendi Que ninguém deve subir, deixando alguém no chão Você é de bom talento, não evitou sofrimento Procurando a perfeição Meu velho pai, eu não penso diferente Eu sou a sua semente, eu sou a sua semente Mas não chego aos seus pés Seu exemplo agora eu sigo Meu herói, meu grande amigo Companheiro nota 10 Meu velho pai, dia a dia estou vendo Que o tempo está te vencendo Na guerra da existência Quando o seu tempo vencer Vencedor será você Grande herói da experiência Meu velho amigo, você é o meu espelho Ainda sigo seus conselhos Aprende seu dialeto Você criou tantos filhos E vai rompendo nos trilhos Pra ajudar a criar os netos Meu velho pai, quando Deus criou o mundo Fez a terra em um segundo Fez o homem aos seus pés Fez você pra meu amigo Meu herói, meu pai querido Companheiro nota 10 Nesta longa estrada da vida Vou corrente e não posso parar A esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar A esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Pois o tempo cedo Minha estrada E o canção se levantou Minhas vistas se estureceram E o final desta vida chegou Esse é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem mereceu Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem mereceu Mas o tempo cedo Mas o tempo cedo Minha estrada E o canção se levantou Minhas vistas se estureceram E o final da corrida chegou Que jogando O mateste Vai, manSolo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Essa parte é a bota Deixa eu querer ir Quirei a casa da madura Aquirei os seus pedaços ao vento Gritei bem alto, vida, vida O sol que andava meio ausente Voltou a brilhar novamente E o sorriso da mulher querida As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não se põe, mas não se dá de boca Quando o amor estava quase morrendo Sentiu seus dados para a vida me fazerem Com respiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção Vai Tira o pé do chão, trago lá Dança, Marcos Paz, dança Dança o saco da rotina A vida as lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais Não sinto mais essa ansiedade embora Quando o amor estava quase morrendo Sentiu seus dados para a vida me fazerem Com respiração De boca a boca De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor vale tudo na vida Ho, 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 ho Ho, ho, ho Dança, dança, Marcos Dança, Marcos Dança, Marcos Dança, Marcos Jança, Marcos Uraninha linda Se tu soubesses O quanto padeces Quem vem de amor, talvez não faria o que faz agora Quem te adora, não tem valor Eu vivo sem ti, sem ti não sei viver Se eu perder teus beijos, juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti, por ti vou sofrer Se for meu destino, apaixonado, quero morrer Dança, Marquinhos, dança, Marquinhos Na casa que o meu bem mora, ao lado do seu portão Eu escrevi o meu nome dentro de um coração Eu escrevi o meu sentimento, a quem passa por mim Vai saber que já tem todo o amor que mora ali Meu anjo doido, os cabelos, caixinha Um metro e setenta e cinco, meu pedaço de pecado É uma paixão que rasga o peito pelo abenço Trinta e cinco de cintura, cem por cento que eu conheço Oi, esse amor me mata A saudade dói, solidão corrói, a paixão maltrada Oi, entrou no meu peito Feito um passarinho, fez o seu ninho Não tem mais jeito Feito um passarinho, fez o seu ninho Não tem mais jeito Oi, 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 oi As vezes tivemos que dizer o quê? Com o seu amor Não tem mais jeito Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições Para continuar Onde eu andei, você andou Onde jurei, você jurou Onde chorei, você chorou Minha proposta, você aceitou Amei demais, você abusou Meu coração, você maltratou Tudo que fiz, você supou Do que eu era Nem sei quem sou Abra o inferno Você é um amor Só eu amei Você não é um amor Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir É hora de abrir o jogo Nosso amor Nosso amor Está indo água abaixo Se deixa vir a relágio Temporal apaga o fogo Por que você Por que você não Olha nos meus olhos Seu beijo 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 Pois desse jeito Pois desse jeito Não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez Com esse delírio Talvez você Precise usar correiro Pra enxergar Pra enxergar o quanto Ainda te amo Oh! Você se esqueceu Que dentro desta casa Eu aceito Que em 82 Casou comigo Por isso Exige uma explicação Se sou eu Quem te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado É que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Decida Se vai embora Ou ficar comigo Se vai me respeitar Com o marido Pois desse jeito Não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez Com esse delírio Talvez você Precise usar correiro Pra enxergar o quanto Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Tendo coragem De encarar o teu olhar De encarar o teu olhar Está fazendo Algum take E uma coisa Que por tem Espetou-me É tão forte E não pude te contar Quando você ler eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão amiga, são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar a ela esta carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Seu Jesus me diz Se eu já tenho amor, se eu já me venho mais E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Mas sozinha não vou mais Quando cheguei no portão A minha casa Como se eu tivesse asas Me senti igual criança Eu vontade de voar Acontei pela janela Minha esposa ali tão bela Dei um forte e longo abraço E comecei a chorar E como as lágrimas as palavras vinham E rolavam como pedras E ela só me escuta Ao chuguei no portão Ao chugar minhas lágrimas Revelou que já sabia Mas seria Mas seria Perdoar Como eu poderia dar a ela esta carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Seu Jesus me diz Se eu já tenho amor Seu Jesus me diz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Mas sozinha não vou mais Mas sozinha não vou mais Como eu poderia dar a ela esta carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já filho, pai E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Vá sozinha não vou mais Vá sozinha não vou mais Vá sozinha não vou mais Eram dois amigos E separáveis Lutando pela vida e o pão Levando sonhos de cidade em cidade De serem dono do seu caminhão Com muita luta e sacrifício Para pagar em dia a prestação Se realizava um sonho Se realizava um sonho finalmente Com alegria Com alegria vinha pela estrada Não vendo a hora de chegar E o caminhão e o caminhão Foram se chocar Mas como todos têm a sua sina Com a morte não levou E agonizando nos braços do amiz Para conhecer meu filho Porque eu não vou E agonizando nos braços do amiz 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 A conhecer meu filho Porque eu não vou Mesa de bar Mesa de bar Mesa de bar Senta um pouquinho aqui comigo Vou pedir mais uma pra nós dois Eu sei o que se passa Meu amigo Clé A dor da solidão é que vem depois Eu já sofri assim como você Doi o carro Mas hoje eu aprendi uma lista Um homem quando vive dois amores Acaba abandonado igual Mesa de bar Mesa de bar Mesa de bar No prato às vezes Sonho de um homem e chora Por ter um grande amor Que foi embora Eu a copa por um copo de cerveja Mesa de bar Mesa de bar Eu quero esta mulher comigo agora Mas sei que vou passar mais uma hora Bebendo com os amigos Nesta mesa Eu já sofri assim como você Mas hoje eu aprendi uma lista Um homem quando vive dois amores Acaba abandonado igual Mesa de bar Mesa de bar Mesa de bar Nesta mesa Mesa de bar Marcos Paulo e Marcelo Eu estou decidida a trancar a porta E apagar essa paixão Te esquecer Um coração bebendo lágrimas Comendo histórias Uma hora ou outra tem que aprender Que entre nós não tem mais jeito Pra nenhum mundo Seu amor cara de pau Cola mais E você tá fazendo farra com o meu sentimento Bagunçando a minha vida Tá tirando a minha paz Vai doer Quando a saudade me lembrar Que entre nós não tem mais jeito pra nenhum remendo Seu amor cara de pau Não cola mais Não cola mais Não cola mais Você tá fazendo farra com o meu sentimento Bagunçando a minha vida Tá tirando a minha paz E vai doer Quando a saudade me lembrar Da mesma história E vai doer Quando a saudade me lembrar Que ainda te quero Eu vou sofrer Eu vou sofrer pra te esquecer Eu vou sofrer Eu vou sofrer pra te esquecer Da mesma história Rapaz, ela canta muito Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Eu preciso partir Sei E não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei E não vou resistir Esta solidão Do amor Para o meu coração Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Eu preciso partir Eu preciso partir Eu preciso partir Você que me avisar Porque se for verdade Eu quero ouvir o Brasil 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 Eu preciso partir Eu quero ouvir o Brasil Eu preciso partir Que não vou resistir Eu preciso partir Para o meu coração Essa menina canta muito Ela canta demais Alô, Fátima Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicada, louca, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto soltou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgada Por um pecado de amor Mas pode E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar Por meus enganos Não vou brincar de amar Não vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgada Por um pecado de amor Me deixa O paisão até chorou De volta! E o Guto tá chegando aí pra cantar Guto Barbosa Fatos e fotos Vejo as luzes da janela Do meu quarto frio É solidão que incomoda Tudo é tão vazio Imagina o teu sorriso No azul do céu Doce gosto do seu beijo Só restou o céu Eu te desejo Eu te desejo Quero viver no paraíso Com você Na 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 No quarto, fiz essa canção Recordando toda a história A nossa paixão Lendo antigas poesias Que fiz só pra você Fatos, fotos e recordações Que só me fazem sofrer Eu te desejo, eu te preciso Quero viver no paraíso com você Na, 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 na Na, 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 na Na imensidão do quarto Fiz essa canção Recordando toda a história A nossa paixão Lendo antigas poesias Que fiz só pra você Fatos, fotos e recordações Que só me fazem sofrer Eu te desejo, eu te preciso Quero viver no paraíso com você Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Faz fotos e recordações Faz fotos e recordações Faz fotos e recordações Fotos e recordações Alô, pausos. Alô, Brasil! Essa eu quero mandar pra Shirley, que tá fazendo aniversário hoje. Magnão, Noel, todo o pessoal, vai pra vocês. Um abraço! Nesta noite dormi um pouquinho, soguei com você. Acrela! Você apareceu em meu quarto e sorrindo me estendeu a mão. Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção. E matando a paixão recolhida, num delirio de felicidade. Em Soloso você me dizia amor de saudade. De repente, em menos de minuto, você se transformou no volto. E lá no desapareceu. De repente, em menos de minuto, você se transformou no volto. E lá no desapareceu. Quando acordei, não te vi, que desespero. Minhas lágrimas molharam a manfrónia do meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. Valeu, Brasil! Um abraço! Do Marcos Paulão! Um abração do Marcelão e até a próxima!